Boa noite Nordeste, hoje é quinta-feira, 14 de setembro de 2017, estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio, são mais de 40 emissoras ligando o Nordeste do litoral, o sertão, a cabeça de rede, é a Rádio Folha, participação de Mônica Moraes, essa é uma pastinha de Áudio Júnior, hoje na rede sociais, Geisa Souza, quem gosta de política, fica aqui com a gente até as 19 horas. Minha gente, o PSB está com um processo de expulsão de 15 deputados federais e dois senadores, que não seguiram a orientação do partido de votar contra o governo Temer, o Senado e na Câmara. Aqui em Pernambuco, eu vi esta semana um ultimato dado pelo diretor estadual do partido aos dois filhos do senador Fernando Bezerra Coelho, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho e o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Você sabe o que é um ultimato? É dizer o seguinte, saia, vocês estão fora, tem um prazo aí, nós vamos esperar, se vocês não saírem, nós vamos expulsar. Não era melhor para o PSB expulsar do que dar um ultimato? Se o partido sabe que os dois filhos do senador vão seguir o pai, por que não expulsa logo? Vai querer que eles se antecipem? Não, partido, nós estamos saindo, vocês podem ficar tranquilos, que nós estamos indo para o PMDB também. Mas sabe qual é a jogada do PSB em relação aos filhos do senador? É porque está havendo uma contenda em Brasília pelo controle do partido e ele sabe que os filhos não podem agora se filiar ao PMDB. Aí querem deixá-los na chuva e no sereno, mas eles não são bobos. E o partido não toma a decisão corajosa, vamos assim dizer, de expulsar o prefeito e o ministro, porque eles sabem que estão pendurados no pincel, mas 15 deputados federais e dois senadores. Então, por que não expulsam todos? Por que não pegar logo todo mundo junto? Porque, evidentemente, o partido vai acabar. O partido só tem 30 e poucos deputados na Câmara. corta a cabeça logo de 15. Senadores, me parece que tem seis ou sete. Degola logo dois. Para onde vai esse partido? E na reforma política aqui, embora seja uma reformeta ou um arremedo de reforma, mas tem uma janela pela frente aí. uma janela que os deputados, comandados, podem mudar de partido. E se eles já fazem isso agora, quando vier a janela amanhã e abriu, o partido vai murchar, porque vão ver que dentro do partido eles não têm condições de sobrevivência. Então, é melhor o PSD parar com essas ameaças, com esses ultimatos, que não levam a lugar nenhum. É só para dizer que o partido botou ordem na casa, é só para dizer que o partido tem controle sobre os seus filiados, e que tem, sobretudo, hierarquia, que não aceita a desobediência. Mas não é isso. Se Fernando Bezerra Coelho não tivesse a ousadia de tomar de jarbas o controle do PMDB, nem o ministro, nem o prefeito de Petrolina tinha recebido qualquer ultimato desse. Isso é encenação. Isso é consequência do que o senador tomou em Brasília como decisão de arrebatar para o seu grupo político o controle do PMDB. Vai nessa, PSD. Expulsa. Para que ficar ameaçando? A partir de quando quer tomar uma decisão, ele vai lá, estamos comunicando à imprensa que estão expulsos do partido hoje por desobediência fulano, beltrano e ciclano. E não ficando mandando cartinha àqueles que estão pendurados no pincel. Isso não se faz. Isso não é conduta correta. É uma conduta desleal e até desproposital para não chamar imoral do partido. Partido que tem disciplina, partido que age, partido que tem postura, ele faz algo diferente. Ah, é? Desobedecer a todos nós? Rua para fora e não ficar com essa bobagem de ficar ocupando espaço na mídia querendo passar a impressão de que tem controle absoluto sobre os seus filiados. Quando na verdade não tem. Se tivessem, eles já tinham expulso os 15 deputados federais que desobedeceram ao partido e continuam desobedecendo lá em Brasília no Congresso. Votando em que eles acham que devem votar. Votando nos interesses do governo e não nos interesses do partido. Vamos parar a PSB e fazer brincadeirinha de comando de partido. Ele conhece de política Ele diz a verdade Abraça as causas do mundo Ele diz a verdade Magno Martins falou tá falado Magno Martins falou tá falado É a hora de notícias O procurador geral da república Rodrigo Janot denunciou ao Supremo Tribunal Federal os integrantes do chamado PMDB da Câmara por organização criminosa. São acusados o presidente da república Michel Temer Eduardo Cunha Henrique Alves Gedel Vieira Lima Rodrigo Loures Eliseu Padilha e Moreira Fran Segundo a denúncia eles praticaram ações ilícitas em troca de propina por meio da utilização de diversos órgãos públicos como Petrobras Furnas Caixa Econômica Ministério da Integração Nacional e Câmara dos Deputados Michel Temer é acusado de ter atuado como líder da organização criminosa desde maio de 2016 as informações são do site da Procuradoria Geral da República e ainda sobre a ação da PGR um recurso pedido a prisão preventiva do senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais no caso do pagamento de 2 milhões pela JIF a pessoas ligadas ao Tucano poderá ser analisado na próxima terça-feira pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal O ministro Marco Aurélio Mello relator do inquérito e presidente da primeira turma pautou a sessão para terça-feira o pedido de prisão mas antes haverá discussão sobre onde o pedido de prisão deve ser analisado a defesa quer que o julgamento no plenário quer o julgamento no plenário enquanto a Procuradoria Geral da República defende que seja na primeira turma conforme o entendimento inicial do ministro Marco Aurélio Mello se a preliminar da defesa for rejeitada começará o julgamento do pedido da Procuradoria Geral da República Alvo de mandatos de busca e apreensão o ministro Blairo Marge da Agricultura teve o celular prendido e seus carros vasculhados com autorização do ministro Luiz Flux do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira ele é acusado de integrar uma organização criminosa e obstrução de justiça o PP seu partido vai atuar para blindá-lo Mag nega as acusações o empresário Joesley Batista um dos sócios do grupo J3F e Ricardo Saldi executivo do grupo decidiram ficar calados durante o interrogatório na tarde desta quinta-feira na superintendência da Polícia Federal os dois tiveram a prisão preventiva na verdade temporária decretada na semana passada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal o prazo da prisão termina nesta quinta-feira a decisão sobre o eventual pedido de prorrogação será tomada por Fachin do total de trabalhadores que estavam desempregados e conseguiram uma nova colocação no mercado do segundo trimestre apenas 28% foram contratados com uma vaga com carteira assinada segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo IPEA o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada a partir de microdados da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínuas do IBGE o emprego sem carteira respondeu por 43% das absorções outros 28% se tornaram trabalhadores por conta própria e 1% só viraram empregadores você está na rede no 10